Olá, muito bem. Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir. O Caxias perde a quarta partida consecutiva na Liga Nacional de Basquete. Vaga para a próxima fase está ameaçada. Recuperado de lesão, Daniel Karnin volta às competições do Circuito Mundial de Judô. E tem mais kimonos e tatames na entrevista aqui no estúdio. Vamos falar um pouco mais da Kiai, Associação Canoense de Judô. Bom dia, muito bem. Abrimos o programa nas quadras da Liga Nacional de Basquete. Não foi desta vez que o Caxias conseguiu interromper a sequência de derrotas na competição. Em São Paulo, o time chegou à quarta consecutiva sem vencer. Desta vez o Algos foi o Pinheiros. A equipe gaúcha até fez um bom primeiro tempo, mas caiu de produção após o intervalo e acabou derrotada por 80 a 63. Os dois primeiros quartos foram marcados pelo equilíbrio. A partida foi para o intervalo empatada em 34 a 34. A partir do terceiro período, os donos da casa erraram menos e comandaram com 51 a 45. Mesmo precisando da vitória, o último quarto teve domínio dos paulistas, que mantiveram a diferença acima dos 10 pontos, confirmando a 12ª vitória no NBB. Diego, com 19 pontos, foi o principal cestinha do Caxias. São apenas 8 vitórias em 28 partidas no NBB 16. O Caxias segue na 16ª colocação, que garantiria a vaga para os playoffs, mas a situação está ameaçada. O próximo jogo do time será diante do Bauru no próximo sábado, 5 da tarde, no ginásio do SESI, em Caxias. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente vai falar com o Guilherme Góes, responsável e técnico da Kiai Associação Canoense de Judô. A Kiai foi fundada em 2003 pelo professor Douglas Potrick, hoje técnico da Seleção Brasileira, sub-21. Pois é, a associação que conta com uma estrutura que pode ser considerada modesta, mas já acumula títulos nacionais, internacionais, várias classes, principalmente nas categorias de base. Bom dia para vocês, eu estou recebendo o João e o Matheus, também, que são destaques da equipe, da associação. Bom dia, tudo certo, tudo bem? Bom dia. Microfones. Bom dia, Marcelo. Está tudo certinho? Certo. Beleza. Certo. Bom, a gente tem falado muito sobre o Judô, principalmente do trabalho que a Kiai está realizando lá em Canoense, e eu queria que tu falasse justamente, são 21 anos desse trabalho, de uma associação, é um trabalho voluntário, mas que já acolhe frutos nacionais, internacionais, estaduais, tem muita coisa boa para falar, não é? Bom dia, Marcelo. Sim, a nossa equipe está há 21 anos na disputa dos circuitos estadual, nacional, internacional. Sempre tivemos resultados em todas as classes de idade, desde o nosso início. No primeiro ano, começamos no sub-15, depois avançamos para o sub-17, sub-18, depois o sub-17 acabou se transformando em sub-18, e agora, atualmente, temos do sub-13 ao adulto, infelizmente. Resultados tanto nacionais quanto internacionais a nível de continente americano e também mundial, continente europeu, que é o caso aqui dos meninos, tentando disputar a European Cup da Croácia. Da Croácia. Faz parte do processo de seleção dos atletas para o campeonato mundial, que vai ser no Turcomenistão. Legal. Bom, vamos falar primeiramente sobre a estrutura da Kiai, né? Para quem conhece pouco desse trabalho que é realizado há mais de 20 anos, que é uma associação, eu falei já inicialmente, que, surpreendentemente, é uma associação com muito trabalho voluntário, né? Exatamente, né? Nós, perante as outras entidades, clubes, legalmente, nós somos iguais. Somos uma associação, assim como o Esporte Clube Pinheiros, mencionado ali, como o Flamengo. Porém, a nossa estrutura, ela é modesta e ela é voluntária. O nosso corpo de diretoria, nosso presidente, nossa vice-presidente, secretária, tesoureiro, são todos os pais dos atletas. Ninguém é profissional contratado para desempenhar esta função. Assim como o corpo técnico, eu, os meus auxiliares, somos atletas, fomos atletas formados nas gerações anteriores da Kiai e que agora é a nossa profissão, de fato, ser o técnico da equipe, né? Eu, como responsável, o meu irmão, meu auxiliar, e o Vítor, o Flávio e o Renato, como auxiliares também, trabalham lá junto com uma gurizada. E, por a gente ter esse caráter voluntário... A gente tem algumas imagens ainda que há. Sim. É, exatamente, essa é a nossa estrutura. Isso, às vezes, com os resultados que nós estamos atingindo, esse trabalho voluntário, às vezes, nos falta braço para atingir os objetivos que a equipe está conseguindo, né? Resultados nacionais e internacionais para um trabalho voluntário, às vezes. Exato. Fica um pouco difícil, né? Exatamente. Mas, felizmente, estamos conseguindo chegar no patamar dos clubes grandes. Exatamente. Pois é, bom, vamos falar um pouquinho sobre o João Matheus e o próprio Pedro, que são, inclusive, o teu trabalho, que vocês vão para a Croácia, né? Como é que foi conquistada essas vagas? Qual é a expectativa de vocês dessa competição que acontecerá na Croácia? Como é que estão sendo os treinos e tudo mais? Conta rapidamente para a gente. Os treinos têm sido bem intensos, né? A gente treina cerca de três horas por dia, de segunda a sábado. As expectativas são... O que vocês esperam? O que vocês esperam encontrar por lá? Adversários fortes, é claro. Ninguém treina... Todos. Todos devem treinar. Obviamente, treinam tanto quanto a gente. Então, o objetivo é adquirir experiência. E, se tudo der certo, uma medalha por lá. Legal. E aí? Esse foi o Matheus. João. Sempre troquei aqui, desculpa, mas... João e Matheus, tá? João. A competição lá vai ser bem difícil. Vai ser... Nenhum atleta lá é inexperiente. Todos têm bastante experiência. Mas acho que vamos buscar... É a primeira experiência internacional de vocês? A minha é. É, eu cheguei a participar no ano passado, o mesmo estágio, assim como esse, mas foi na República Tcheca daí. Sim. Então, tu já é mais experiente. Então, tu já vai de boa. João é campeão para-americanos também. Também foi ao Panamá, à República Tcheca. Legal. E o Pedro, que também vai, né? Ele é a primeira do ranking, né? Isso. Nós temos o Pedro e o Vitor Dapper ainda. O Vitor é o nosso grandão, é do 90 quilos. Sim. O Pedro é do 55 quilos. O Pedro é o líder do ranking nacional. Sim. Então, dentro desses processos que os meninos aqui dos 66 quilos, ambos são de 66 quilos... São adversários, né? Sim, são adversários. Então, aqui um do lado do outro, mas são adversários. Passaram. O Pedro, felizmente, ele é o líder nacional. Sim. Então, ele vai como convocado à Croácia também. O primeiro lugar de cada categoria é o convocado da confederação. Os outros, a partir do segundo lugar... Vai por conta própria. Vai por conta própria. Pois então, vocês vão por conta própria, como a gente viu. Como funciona esse processo? É os pais? É vaquinha? Como também a associação se sustenta com esse trabalho tão maravilhoso? Bom, a associação arrecada fundos de diversas formas. Dos próprios associados, como se fosse um clube, eles pagam uma mensalidade que é modesta para manter as atividades do clube. Mas, para grandes eventos, nós fazemos ações comunitárias. Então, nós vendemos produtos, às vezes alimentos, fazemos hambúrguer, cachorro quente, que ajuda a sustentar a associação para os eventos mais essenciais. Porém, quando nós estamos em eventos muito grandes, aí a gente tem que correr atrás de outras formas. Os meninos estão com uma vaquinha online, cada um. Está ali, vaquinha.com.br. Isso. Vocês podem entrar em contato ali com o meu telefone, eu posso direcionar vocês, para arrecadar os fundos suficientes. Porque, além dos custos de passagem, hospedagem, alimentação, para você lutar na Europa, no circuito internacional, tem que ter um kimono homologado. Um kimono homologado é R$ 1.300, o mais básico. E você tem que ter dois, um branco e um azul. Então, tem uma série de custos que permeiam estes eventos maiores e que daí nós fazemos rifas, vaquinhas e essas outras ações. Bacana. Quero agradecer muito aqui aos meninos, ao próprio Guilherme Góes, da Associação Canoense de Judô. Olha, que está fazendo um baita trabalho lá em Canoas, baita trabalho para o Estado. Parabéns para o trabalho de vocês e a gente, com certeza, vai noticiar muita coisa boa de vocês também. Muito obrigado. Boa sorte, boa viagem, bons treinos. Valeu. Valeu. Bom, a gente segue nos tatames, né? Vamos falar da Seleção Brasileira de Judô, que vai disputar no próximo final de semana mais uma etapa do Circuito Mundial. 20 judocas do país competem no Grand Prix da Áustria. A competição reúne mais de 500 atletas de 80 países e distribui até 700 pontos no ranking classificatório para os Jogos Olímpicos de Paris. Entre os destaques brasileiros está o gaúcho Daniel Carnin, que retorna ao cenário internacional após lesão nos Jogos Pan-Americanos do Chile no ano passado. O atleta sofreu uma lesão no tornozelo em outubro durante a semifinal dos Jogos de Santiago. Sem poder lutar, terminou com a medalha de prata. Carnin também ficou parado no início de 2023, após passar por uma cirurgia para a retirada de uma hérnia de disco. Por isso, não participou do Campeonato Mundial e só retornou aos treinamentos no segundo semestre. Outros cinco atletas aqui do estado também vão disputar a competição austríaca. Quatro são da Sujipa. Jéssica Lima, Ketlen Quadros, Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves. Completando a lista, tem Henrique Guzmão, do Grêmio Náutico União. A primeira etapa do Circuito Estadual de Jiu-Jitsu de 2024 será disputada no próximo domingo no Complexo Esportivo da Ubra, em Canoas. A competição vai reunir quase 300 atletas de todo o Rio Grande do Sul. As disputas acontecem do Pré-Mirim ao Master, masculino e feminino. O Circuito Estadual deste ano conta com oito etapas. Os melhores atletas vão integrar a seleção gaúcha, que participa do Campeonato Brasileiro e Internacionais. A etapa canoense do Circuito terá disputas com ou sem kimono. Concorrem jiu-jiteiros da faixa branca até a preta. O cronograma e as chaves das lutas vai ser conhecido na sexta-feira, a partir das quatro horas da tarde. Quem quiser acompanhar o estadual não precisa pagar ingresso. Além das lutas, a programação prevê que, ao meio-dia, haverá a premiação dos 32 melhores atletas de 2023. Agora vamos falar da superfinal do Circuito Mundial de Parapente de 2023, que está rolando no município de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Para os pilotos, ontem foi dia de treinos, checagem de equipamentos, credenciamento obrigatório e briefing de segurança. E a adrenalina por lá vai aumentar a partir de hoje, com o início das provas oficiais que seguem até o dia 16. Já Arbas Melo e Luciano Horn são os representantes gaúchos na competição. Em vídeo exclusivo aqui para o TVE Esportes, eles trazem todos os detalhes sobre o evento. Estamos na rampa do Monjô, na cidade de Baixo Guandu, Espírito Santo. Estamos em 128 pilotos confirmados, que são a seleção dos pilotos que correram as seis etapas do PwC em 2023. O Luciano Horn está comigo aqui, vai falar um pouquinho? São 30 países representados aqui nessa superfinal em Baixo Guandu. O time Brasil está com uma seleção de 19 pilotos, tem bastante pilotos aí. Os favoritos novamente são os franceses, estão com um time maior ainda, de classificados. Vieram com 90% do time principal, são os grandes favoritos do evento. Aqui em frente dá para ter uma ideia da decolagem. A gente tem uma cadeia de montanhas. Aqui na parte da rampa forma uma concha no formato de U. Montanhas são rochosas, com pouca vegetação. Bem lá no fundo, enxerga bastante também. Todas cordilheiras com o mesmo tipo de montanha rochosa, pouca vegetação. Vão ser dez provas. Cinco provas, um dia de descanso, mais cinco provas. O pessoal pode acompanhar a gente no Instagram. A gente vai estar mandando notícias diárias no AGVL Underline Sapiranga, nosso clube. E vão estar mandando notícias diárias lá. Podem acompanhar nosso tempo aqui no Espírito Santo. Olha, pessoal. Show de imagens, hein? Bom, a gente vai ficando por aqui. O TVE Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.